Bem-vindos ao podcast Receita do Dia. A receita de hoje é muqueca de robalo. Se você ama a culinária nordestina, por que não aprender a fazer em casa alguns dos pratos mais típicos dessa região? Comece com essa receita de muqueca de robalo que partilhamos, um prato bem clássico e fácil de fazer. Confira aqui no Receita do Dia o passo a passo completo desta receita de muqueca de robalo que irá te conquistar e que fica pronta em 30 minutos. Experimente, temos a certeza que não vai se arrepender. Esta receita serve 4 pessoas. Dura em média 30 minutos para ficar pronto. Baixe a dificuldade no preparo. Sirva como prato principal. Ingredientes para fazer muqueca de robalo. 2 kg de robalo. 400 ml de leite de coco. 1 xícara de água ou caldo de peixe. 3 unidades de tomate. 2 unidades de limão. 1,5 unidade de pimentão vermelho. 1,5 unidade de pimentão verde. 1 unidade de cebola grande. 1 maço de coentro. 3 colheres de sopa de azeite de dendê. Sal. Como fazer muqueca de robalo. Para fazer essa receita de robalo comece por preparar os ingredientes. Corte o peixe em postas. Tempere com o suco dos limões e sal a gosto e reserve por 15 a 20 minutos. Enquanto isso, pique os legumes, o tomate, a cebola e o pimentão, ou, para um aspecto mais tradicional, corte em rodelas. Pique também o coentro, reservando um ou dois ramos para a decoração do prato. Leve ao fogo uma panela com um pouco de azeite e monte as camadas da muqueca. Coloque metade dos legumes com metade do coentro. Acrescente o peixe e adicione os restantes legumes e coentro. Deixe os legumes do fundo cozinharem por um a dois minutos. Depois acrescente o leite de coco, a água ou caldo e o azeite de dendê e deixe cozinhar tampado por cerca de 15 minutos. No final desse tempo acerte o sabor da sua muqueca de robalo com sal a gosto. Sirva quente decorado com coentro e acompanhado de farofa de couve ou arroz branco e bom apetite. Se gostou desta receita ou ficou com alguma dúvida, não hesite em dizer-nos através dos comentários. Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. E esse foi o nosso podcast Receita do Dia. Até a próxima!